E aí Piazada, estou aqui com o meu amigo Rudimar Esse aqui é famoso aí na cidade De Bertrand pra cá até Goíra mais ou menos Num raio de 5 quilômetros eu sou famoso Não, dá uma olhada aqui, gurizada, o projetão Viu, ficou do tipo? Mais de 10 Olha aí, gurizada, um cromadão de 5 polegadas no jaca do homem Mas está direto, né? Está direto Ah, bom, pelo menos chegou, me dá um gelo no coração Olha que eu vi aquele negócio ali Aquele abafador ali Ah não, mas aqui era gaio fraco Viu, olha aí, ó O jacão é largado no chão Ficou padrão, ficou massa, hein, cara Viu, e canta turbina? Vamos ver Será que canta? Não sei Esse aqui foi um dos últimos pente Acho que foi o último pente que eu fiz na minha vida Eu só vou pedir, vamos acelerar ele lá fora Que os meninos limparam aqui Vai cobrir o picomã, né? Viu Esse aqui foi o último pente Vamos tirar ele lá pra fora Se não, nós vamos apanhadas, menina Viu? Esse aqui foi o último pente que eu fiz, gurizada Ele canta de ré também? Canta de ré? Canta parado Vamos ver, então Vamos ver, então Pode acelerar, beleza Esse aqui eu acertei de cheio, né? Acertou no grau Mas eu já vou abrir o capão Vamos mostrar pro cara Que foi feito Esse aqui, gurizada Nós trocamos a turbina dele, né, Rudmar? Foi trocado Foi feito um grau aí, cara Às vezes tem gente que quer que o caminhão canta e tal Só que não quer gastar E esse aqui foi feito A turbina foi apanhada na lacuna Olha a tramóia que eu fiz aqui Que bom, que bom, gente Ô, Mike canta, né, Pio? Viu? Eu quero ver, sabe o que? Mas eu vou fazer um videojão bem tal aqui Você vai dar um ré Você vai fazer umas marchas dentro do barracão aqui, ó Dentro do pátio aqui, ó E bota pra cantar Isso aí nós vamos Vamos ir filmando pra cima Vamos junto dentro daí Cara, que top, amor Olha aqui, gurizada Canto, né, Pia? Me... Ô Esse video aqui vai ficar louco, hein? Vamos ver se tu tem os cursos E as tuas crianças quase não gostam, né? Mas, homem, pira o cabeção, cara Viu? Pro Demar, nós fizemos o troller dele F1000 F1000 Tudo os caminhões lá da pedreira 11, 13, pipa Os que fica dentro da pedreira lá, né? Na época que você ia com a motoquinha, né? Ia cair pro somberro, né, cara? Verdade, homem Cara... Que chique, chique Então, beleza Deixa eu até pedir pro meu espiar aqui Tirar minha van aqui Cara... Que massa, hein, gurizada? Deixa eu tirar minha van aqui Pra nós fazer um video bem ajeitado Um video só, gurizada Eu gosto de fazer um video só Rapaz, quem canta é ele Quem canta é ele Caramba Eu vou? Me ensina aí como é que é Cara, olha o cara Deixa eu piloto Nossa, cara do céu Homem, nem eu Ô, bicho, eu juro pra você Primeiro pra trás aqui Estacionário Estacionário é moderno, cara É moderno? Não dá nada, meu filho Meu, caramba Olha o Capanema de jaca aí, ó Olha aí Olha aí Pá, pá Pô, mas que massa Que massa, cara do céu Ficou a roeira, pia Meu Papai, o trem De jantou o mesmo Pra lá, né? Vai pra ver Ó, tá um pra cima agora Ó, tá um pra cima Vai lá na primeirinha, pia Esse é o cara Ô, não vai nem precisar fazer a marcha Ele vai Olha a força, né, caramba Botão pra cima Que massa, olha não Ó, 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 ó Rapaz, quem canta é ele É nada Ó, imagina isso aqui Engatado, cara Berra, pia Aqui é o Berra, pia Não, tem mais duas, né, louco Mais duas Pode gastar as marchas, homem Isso aí foi feito pra usar Ô, meu, olha quantas marchas eu fiz Acabou o asfalto, homem É louco Acabou o asfalto e não fiz todas as marchas, homem Rapaz, ô, que top, cara É gostoso, hein Ô, que massa É uma terapia, hein, cara O cara que gosta, grudado Ah, jacarezão, né Que lira, né Vai embora Bom, mas é marcha aí Vamos jogar lá em cima, né Já vim piramos, né Ó, pulo Tá louco Ó Olhando aí, bicho, ó Pô, e quanto mais acelera, mais canta, né Você quer ver no frio, cara, isso aqui, cara Quanto mais frio, mais berra, cara Capaz Tesão demais, cara Ô, mas que massa Ô, que massa é quando o cara pega a moral da sequência das marchas, né Ó, pra cima Ó, tava na última, ó Pra cima Volta lá na primeira de novo Ô, cara, tu imagina engatado isso aqui Que nem tu põe a prancha às vezes atrás com as máquinas É massa, cara Fiz uma viagem pra Curitiba com o bichão Mas cara Foi top Cada marcha é um sorriso com o cara que gosta Ó Pô, esse eu acertei, hein, Curitiba Ó Parece o Luciano, no final do Luciano Cardenal Pô, mas eu juro pra você ver, nem eu não sabia que cantava tanto aqui Parece que depois que ele deu uma carbonizada, né, na peça Até se ela vai grudando um picomã e tal, né Cara, mas ô, ficou massa Ó, até derrê canta, ó Ô, que massa, velho Ó Que massa, velho Ó, ganhei meu dia, cara Que massa, hein Tem que ser diferente dos iguais Sextou, não Aqui ficou o troço Cara, que massa, hein Não Eu acho massa o seguinte O Rudimar é amigo, é cliente aí Desde o tempo que eu trabalhava de funcionário, né, cara Exatamente No ano da época da caixinha de ferramenta na motoca, homem Assume o cajado da filmagem Ó, aí, ó, Curitiba Ô, obrigado mesmo, cara Obrigado aí por Por me deixar pilotar essa louça Tô, cara, mas cantou, hein Rapaz do céu Obrigado mesmo, irmão Tamo junto Rapaz Uma hora eu quero ver isso aqui engatado, bicho O cara sai empiando marcha uma em cima da outra, né Boa, fechou Ô, mas aqui Ficou top, hein Ficou bonito demais Obrigado mesmo E agora tu sai botando, né Deixa pra mim, pia No mais tu dominado, então Ficou dominado, graças a Deus Vai trabalhar hoje, pia? Agora eu vou, pia Aí é bonito Agora eu vou trabalhar Mas eu tava trabalhando no celular, né Vai pegar uma carrada pra onde? Vou, vou Vou pegar uma carrada pro sucesso Com alegria, com felicidade Aí é bonito Ô, beleza, meu querido Tamo junto Valeu, valeu Sai tu empiando marcha agora Rapaz do céu Piazada, que massa, cara Ô, que massa Pensa na pira que eu tirei desse jacaré aí, ó Tá louco Massa mesmo Show de bola, gurizada Viu, piazada? No Ah, ele vai lá Vai lá, vai Vai lá Viu, piazada? Vou ensinar Vou